Hoje o nosso decor está na VOR, Tecnologia e Construção, com os diretores Paulo Polesel e Carlos Oliveira. É um prazer hoje estar na VOR, que traz, poderia dizer, inovação. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, a nossa proposta, a criação desde a concepção da empresa, foi trazermos aí uma inovação disruptiva dentro de um segmento que, sob nossa ótica, ele é pobre no uso da construção. Então a tentativa de incluir a tecnologia é de mudar essa forma de construir. Mas ninguém nunca pegou tudo e transformou em um pacote mesmo para poder ser colocado na construção civil e foi o que a VOR fez. Então nós fazemos uso de um conjunto de tecnologias para ter uma casa do jeito que você quer, personalizada, e sem o dor de casa, os dores de cabeça que você tem em qualquer outra forma de se fazer. Acho que é interessante, nós não fazemos casa para vender, nós fazemos casas para morar, nós fazemos lares. Você vai ver a sua casa, ela não está ali, mas ela está. Ela está, você vê sua casa e o grau de detalhamento é muito grande. Desde luminária, decoração, piso, você vê realmente sua casa. E você tem a liberdade de personalizá-la. Que você também pode ver. Se uma pessoa, por exemplo, fala assim, nossa, quero ter essa experiência na VOR. Ela pode vir até a VOR e ter essa experiência de usar o óculos virtual, tudo isso? Ela vai andar na casa e sentir como se estivesse morando lá, vai ser incrível. E se ela quiser alguma adequação ou mudança, o Eduardo faz para se adequar aos desejos do cliente. Vamos ver essa casa no óculos de realidade virtual? Ai, vamos? Vamos. Olha isso, olha essas pedras. Eduardo, esse piso aqui, você está conseguindo ver o que eu estou vendo? Estou sim, estou acompanhando pela TV. Eduardo, eu estou encantada com essa escada que você fez. Essa piscina aqui, então se você quiser fechar aqui, você fecha. Sim, pode fechar toda essa parede de vidro deslizante. Gente, olha esse, tem um VOR girando aqui, gente, eu vou clicar. Você consegue alterar. Ah, meu Deus do céu, deixa eu vir mais para trás aqui. Muda o sofá, não acredito. O sofá marrom. Gente, até a decoração dá para mudar. Gente, olha esse lavabo, que lindo. Gente, olha isso que você coloca branco. Realmente, você vê que o branco é um visual. O azul já é o outro. Ah, não. O barulho da água. Gente, eu não acredito que vocês fizeram isso, meninos. Porque é aquela coisa que você vê em filme. Com certeza. A VOR é uma experiência inovadora, uma experiência diferente. Quer dizer, é ter o sonho antes dele acontecer. Perfeitamente. E a VOR é uma experiência inovadora. A Praia é o Senhor. E a VOR é uma experiência diferente. E a VOR é uma experiência diferente. A VOR é uma experiência diferente. A VOR é uma experiência diferente. Um milho e June. A VOR é uma experiência want rather. E o sonho antes dele. Onde está bem? A Súho. Onde.